É o canal Sino Odeste da área que fala de futebol do Brasileirão Série B 2022 e a classificação aí após a quinta rodada e os jogos que já foram realizados. O canal Sino Odeste aqui, agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer a Deus, você que está se inscrevendo, você que vai se inscrever e você que visualiza, você até que vem nesse canal, você que vem sempre nesse canal, que a bênção de Deus esteja sobre a visita de vocês e de suas famílias. Vamos falar aqui do Brasileirão Série B 2022, que já foi realizada aqui do rodada, faltando apenas um jogo aí, é o jogo do Náutico contra o Guarani que será realizada hoje, que nos aflita a 21h, mas nós já temos aqui a classificação após essa aqui da rodada, faltando somente esse jogo. A classificação do Brasileirão Série B é a seguinte, o primeiro é o Grêmio com 10 pontos, o segundo é o Bahia com 10 pontos, o terceiro é o Cruzeiro com 10 pontos, o quarto é o Chapeco, esses quatro aqui estão subindo aí para o Brasileirão Série A de 2003, mas é começo da campeonata aí. Em quinto lugar, o Ituano com 8 pontos, sexto o Esporte Recife com 8, sétima ponta e preta com 8, oitavo o Vasco com 7, nono o Náutico com 6, o Náutico Fata tem um jogamento, joga 8, décimo o Brusque com 7. Esses são os 10 meleores colocados. Inscreva-se aí no canal, dê seu like, deixe seus comentários, ative o sininho aí na opção toda para receber notificação do canal. Não esqueça, lê no vídeo, deixe o seu like aí para fortalecer o canal. Vamos passar aqui os outros 10 classificados. 10 no segundo, o Sampaio Corrêa com 5, 10 no primeiro, o Sampaio Corrêa com 5, 10 no segundo, o Londrina com 5, décimo terceiro, o Criciúma com 5, décimo quarto, o Operário do Paraná com 5, décimo quinto, o CSA com 5, décimo sexto, Tom Bencio com 5. Na zona de abaixamento, são esses quatro aqui. Décimo seto, o Guarani, décimo oitavo Vila Nova de Goiás com 4, Guarani tem mais de 4, décimo nono, o Novo Horizontino com 3, e o Sérgio Medina Lagoas tem um ponto na lanterra. É a classificação aí, depois da quinta votada, aí falta um jogo para ser concretizado. Nauta e Guarani, esse jogo será realizado hoje. Os artilheiros dessa competição são Mateus Bianco, da Chapecoense, Diogo Sousa do Grêmio, Ramiel do Vasco e Arthur Rezendo do Vila Nova de Goiás. Todos têm três votos. Vai lá na minha página no Facebook, arroba lcnordeste1, Instagram lcnordeste2. Vê lá minhas perichas. É notícia aqui de 2019, Série B de 2022, após o aqui da votada. Faltando apenas o jogo. Os jogos realizados foram esses. Londrina 2, Vila Nova 2. Ituano 1, Bahia 1, 0. CSA 1, Sport 0. Grêmio 2, CGB 0. São Paulo Corrêa 1, Operário do Paraná 1. A Chapecoense foi debatada pelo Cruzeiro com 2x0 dentro de casa. Ponte Preta derrotou o Vuxo por 2x0. O Cristiúma empatou com o Novo Horizontino em casa em 1x1. Tom Benciúma, o Vasco da Gama 1, é Vasco lá empatou, né? O Náutico joga hoje com o Guarani, é 21 horas. Para completar aí, terminar essa quinta votada aí. Onde já foram realizados aqueles jogos ali. Foi a notícia aí do Brasileirão Série B de 2022. Onde está sendo realizada a quinta votada. Faltando o jogo hoje. E sexta-feira já começa aí a sexta votada pelo Brasileirão Série B. Passei para vocês aqui a notícia do Brasileirão Série B de 2022. A classificação, os jogos da quinta votada que foram realizados. E o jogo que ainda faz Náutico e Guarani. Agradecer a Deus por ter terminado esse vídeo para vocês. E agradecer a você que vai visualizar. Você que sempre fez esse canal, seja sempre bem-vindo. Um abraço a todos os torcedores brasileiros, nós nos estimos. Que se sintam todas as passagens pelo canal do Senado Neste. E até o próximo vídeo desse canal. Tchau. Tchau.